Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu sou a Débora, da Débora Arte em Crochê. Hoje eu vim apresentar pra vocês, pra gente fazer juntas, um vestidinho de crochê. Peguei uma encomenda pra uma menininha linda, do tamanho de três a quatro aninhos. Hoje não tenho a peça pronta, por isso eu vou deixar a fotinho pra vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo. E gostaria lá de agradecer a todos os inscritos, que o canal está crescendo rapidinho. Muito obrigada! E que ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações ali pra ajudar a gente, ok? Deixe suas mensagens de incentivo, gostaria de agradecer a todas as mensagens, tem me ajudado bastante. E é isso aí, tudo certinho? Então, vamos pra lista de materiais. Eu separei aqui pra gente dois novelos da Fio Charme, da Círculo. A cor 1236. Lima, o nome da cor, ok? Essa cor foi a cliente que escolheu, pra netinha dela. Então, como é grandinho o vestido, eu separei dois, ok? Aí, também, vamos precisar de fita pra colocar na cintura. Essa fita, eu pedi 1,20m de fita. Pra deixar um pedação sobrando pra fazer um belo laço na parte de trás. Vocês vão ver que vai ficar lindo, tá bom? Peguei também essas pérolas. Eu quero prender a fita no vestido com pérolas. Vocês vão ver só que lindo que vai ficar. E, é claro, botõezinhos pra colocar na parte de trás. Olha que graça. Mas vocês escolhem da preferência de vocês, né? Esse foi eu que escolhi. Quatro botões. Pra colocar a parte de trás do vestidinho. Linha. É claro, pra... Prender os botões e as pérolas. Que linda, né? Imagina que jeito que vai ficar, gente. Olha que linda. Nossa lista de material. Certinho. Tesoura pra cortar. Fita pra gente medir. Pra mim, medir como ficou pra vocês verem. Nossa, a fita, olha que linda. Ok? E a agulha, dois milímetros. Certinho. Então, vamos começar nosso trabalho. Bom, nós vamos iniciar com 45 centímetros de correntinhas. Teve uma amiga inscrita que pediu pra mim passar melhor em centímetros, né? O tamanho em centímetros. Então, eu vou tentar fazer melhor assim. Pra ficar mais fácil pra todas. Eu fiz aqui, ó, 105 correntinhas. Então, medindo. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Ó, deu. 45 centímetros de correntinha. 105 correntinha, ok? Nós vamos começar pela tala do vestido. Vou só pegar aqui pra mostrar pra vocês. Pra ficar mais fácil. Então, eu comecei e fiz as minhas 105 correntinhas. Aqui é super fácil, tá, gente? 105 correntinhas. Aí, nós vamos fazer três correntinhas pra virar. Vamos trabalhar todo em ponto alto. Três correntinhas. A gente já pega aqui no quarto correntinha de baixo. Ó, três. Na quarta, a gente pega. Vamos fazer toda essa primeira carreira em pontos altos. Vamos começar aqui. A gente inicia sempre da parte do pescoço pra baixo na tala. Tá bom? Esse é um vestido simples, lindo. Super fácil de fazer, gente. Lembrando que ele é um vestido pra uma criança de três a quatro anos. Então, ele já é um pouco maiorzinho, né? Deixa eu ver como tá ficando, meu. Toda a carreira de pontinhos altos. Terminei minha primeira carreira de pontos altos. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Certo? Agora, nós vamos subir três. Vamos subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí, nós não vamos pular nada aqui, tá? Já vamos pegar na próxima e vamos fazer um ponto alto. Agora, a gente vai começar a fazer uns aumentos. Então, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto alto. Sem pular, tá bom? Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E aqui, a gente já vai começar a abrir os aumentos. Uma correntinha, sem pular na parte de baixo, tá bom? Ó, a gente faz uma correntinha em cima, mas não pula nenhum embaixo, tá? Uma correntinha, um ponto alto. Novamente, por todo o trabalho. E aí, nós vamos fazer um ponto alto. Olha como que ficou o meu. Agora, já abriu bem, tá vendo? Vai dando formato pro pescoço, olha. Como vai ficar assim, ó. Que graça. Agora, a gente... Nós vamos fazer a carreira todinha de ponto alto agora, tá bom? Então, a gente sobe três correntinhas. Aí, aqui no vãozinho que ficou, a gente põe um ponto alto. E aqui em cima, no ponto alto, a gente põe outro ponto alto. A gente faz um em cada um agora, tá bom? Um no vãozinho. E um embaixo. Só isso. Um ponto alto dentro, um ponto alto em cima. Um ponto alto dentro, um ponto alto em cima. Um ponto dentro, um ponto em cima. Um ponto alto. Olha como que vai ficando. Às vezes, a gente acha que não vai ficar legal, que vai ficar... Simplesinho demais. Mas, no final, a mágica acontece, gente. Fica lindo. Um ponto em cima. Um ponto dentro. A nossa tala vai ser toda assim. Justamente porque ele é um vestido fácil, né? Ele não é um nível difícil. Então, todo mundo que faz crochê, qualquer pessoa que faz... Que conhece os pontinhos de crochê, consegue fazer esse vestido. A ideia é essa, pra facilitar, pra gente. Espero só que vocês gostem. Já põe um gostei, gente, se gostaram. Tá bom? Opa, desfio aqui. Cuidado, não desfiar. Ok? Vamos fazendo. Terminei a minha. Olha como tá ficando. Deu uma franzidinha, mas já vai passar, gente. Não tem problema também. Porque ele vai ser virado, né? Eu vou precisar de pontos a mais aqui embaixo. Pra fazer os braços. Então, é assim mesmo, tá? Não ache estranho. Olha que bonitinho. Agora, a gente sobe três correntinhas. Agora, nós vamos fazer... Três, não. Nós vamos subir cinco correntinhas. Desculpe. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, nós vamos pular um, dois. Vamos pegar na terceira aqui agora. Tá bom? Vamos fazer duas correntinhas. Pula uma, duas, pegamos na terceira. Vamos fazer um quadradinho maiorzinho. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Duas correntinhas. Pula um, dois. Pegamos na terceira. Duas correntinhas. Um, dois. E assim, todinha trabalha. Um, dois. Um, dois. Pegamos na terceira. Um, dois. E aí Terminei a minha. Olha como tá ficando, gente. Tá começando a ficar legal, né? Acho que o tamanho vai ficar ótimo também. Isso, né? Na próxima carreira, mesma coisa, vamos preencher tudo de ponto alto. Não precisa aumentar mais, já tá bem largo, né? Subimos três correntinhas. Aí aqui a gente põe duas correntinhas dentro e uma em cima. Duas dentro. E uma em cima. Dois pontos altos dentro. E um ponto alto em cima. Assim. E um ponto alto em cima. Terminei a minha, agora voltamos novamente. Agora, subiremos cinco correntinhas e vamos pular novamente dois pontos embaixo e pegar no terceiro, ok? Vamos fazer duas correntinhas, pulando dois, pegando no terceiro, igualzinho nós fizemos aqui nessa outra carreira, tá bom? Duas correntinhas, pula dois. Duas correntinhas, pula dois. Duas correntinhas, pula dois. Duas correntinhas, pula dois. Duas correntinhas. E continua assim, gente, até a altura da nossa tala. Eu vou fazer uma tala de 15 centímetros, tá? Sempre fazendo assim, da mesma forma. Essa daqui já temos, quantos? Vamos ver. Ó, essa aqui tem oito centímetros. Então, nós vamos fazer ela com 15 centímetros. Tudo bem? Então, eu vou fazer a minha aqui. Do mesmo jeito, gente. Vamos fazer sempre assim. Uma fileira de pontos altos e uma fileira de quadradinhos. Uma fileira de alto e uma fileira de quadradinho. Até a gente chegar em 15 centímetros, tá bom? Pra o nosso vídeo não ficar muito chato, não muito comprido. Como é o mesmo ponto, não precisa você estar fazendo comigo. A gente consegue fazer sozinha. Tá ok? Então, vamos fazer nossos 15 centímetros. Olha, gente. Terminei o meu aqui, minha tala. Tá bom? Vim mostrar pra vocês como fiz. Como que ficou. Ó, fiz os 15 centímetros que a gente falou que ia fazer. Cadê? Ó, fiz 15 centímetros. Ó, já encolheu aqui. Tô 14, mas é 15. 15 centímetros. Né? Um esticadinho. Né? E... Se você achar que 15 é muito, dá pra diminuir, faz um a menos. Mas aqui o nosso vai ficar 15. Tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz as... Pra separar a parte do ombro, a parte da frente e a parte de trás. Ok? Eu contei as minhas assim. Eu fiz primeiro aqui, pra poder fazer direitinho, pra vocês verem. Ó. Eu contei esses quadradinhos aqui, ó. Pra ficar fácil de... Da marcação, tá vendo? Contei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, eu prendi, marquei aqui em direção no doze, ó. Coloquei doze quadradinhos aqui. Certo? Do outro lado, no caso, a parte de trás aqui, mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, prendi alfinetinho. Se você não tem um alfinetinho, não tenha problema. Corta um pedacinho de fio, que deve ter separado aí, por aí, deve ter linha. Corta um pedacinho e amarra aqui, pra gente deixar marcadinho. Porque senão, confunde, tá bom? Aí, ó, separado os doze, pra parte da costa. Aí, aqui, a gente separa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Que é a cava do ombro. Então, fica doze pra parte das costas, doze pro ombro. Do outro lado, mesma coisa. Doze pras costas, doze pro ombro. Então, ou seja, essa parte aqui fica a parte da frente, né? Aí, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Que é a parte da frente. Né? Aí, ficou a divisão certinha. Vinte e quatro na frente, doze pra ponto das costas. Tá bom? E deixa marcadinha assim, ó. Porque senão, na hora que a gente voltar, vai acabar confundindo. Vamos fazer agora. Deixa eu concluir aqui que o meu soltou. Agora, nós vamos fazer até essa divisão aqui. Tá bom? Deixa eu só terminar a minha... Que escapou. Gente, espero que não tenha já ficado difícil de entender. Eu sou meio acelerada, não... Tenho um pouco de dificuldade ainda, tá bom? Então, aqui nós vamos subir dessa forma aqui, igual os quadradinhos de baixo. Então, nós vamos subir cinco pontos... Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Aí, a gente vai pular as duas. E vamos pegar na terceira. Terceiro ponto alto, né? Duas correntinhas. Pulo um, dois, pego na terceira. 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 Agora, que a gente vai dar formato pro nosso vestidinho. Agora, a gente põe bem onde tá nosso alfinetinho aqui. Um, dois. Ah, bem certinho aqui, ó. Porque vai dar o ponto de baixo, tá vendo? Você vai ver aqui, ó. O mesmo pontinho alto que nós fizemos esse daqui, ó. Ó, o pontinho, nós vamos pegar bem nele, que ele vai ficar certinho. Agora, aqui, nós vamos de correntinha. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte correntinhas. Vamos ver quantos centímetros deu. Tem uma amiga que pediu pra fazer sempre em centímetros, e eu concordo com ela. Vou fazer oito centímetros de correntinha. Tá bom? Deu vinte correntinhas, né? Aí, nós vamos prender, dar a volta, e vamos prender com ponto alto aqui nessa outra presilha. Pra gente fechar a parte do braço. Ponto alto. Ok? Aí, a gente segue o trabalho. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Até a nossa próxima marcação. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Se chegar até aqui, gente, me diz se tá conseguindo. Se tá fácil de fazer. Se tá tendo alguma dificuldade, me avisa, tá bom? Porque aí, a gente tira as dúvidas, as mensagens. Tô chegando aqui já na minha. Aqui, a mesma coisa, ó. A gente vê, pula duas, ó. A gente vai ver bem a mesma direção. Da linha de baixo. Aí, nós vamos fazer as vinte correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos dar a voltinha e vamos prender no próximo pontinho que tá marcado aqui, né? Nossa marcaçãozinha. Continuamos. Vamos lá. Obrigado. Fica o último pontinho certinho. Viu? Vamos ver como que ficou? Aqui, eu sempre coloco as correntinhas pro nosso bracinho ficar bem largo, pra não ficar incomodando embaixo do braço aqui, né? E a nossa saia, automaticamente, ela vai ficar mais enlarguecida. Mais larga? O enlarguecido é horrível, né? Mas, eu acho que deu pra entender, né, gente? Pra abrir bastante a saia, fica aquela saia aberta, bem bonita. E agora, aqui, daquele da mesma forma, a gente vai continuar. Sendo que, aqui é a parte da nossa cintura. Então, nós vamos fazer três carreiras de ponto alto assim, ó. Agora, nós vamos fazer as três carreiras só de ponto alto. Que vai ser a parte da separação da cintura pra saia. Opa, tem um fiozinho aqui. Agora, a gente faz direto, não tem mais complicações, tá bom? Vamos fazer tudo de ponto alto por três carreiras de ponto alto. Eu vou voltar, vou fazer as minhas. Tudo de tudo, gente. Aqui também, ó. Aqui, vocês fazem um ponto alto em cada correntinha, tá? Ponto alto em tudo. Aqui também, ponto alto. Agora, a gente vai fazer três carreiras de ponto alto. Tá bom? Já voltamos. Voltei aqui rapidinho, porque eu esqueci de um detalhe muito importante. A gente precisa fechar a parte das costas aqui, gente. Ó, eu fiz a minha primeira carreira de ponto alto, certo? Nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Vamos pegar, quando a gente terminar aqui, ó, a sua carreira de ponto alto. Pegando, lembrando, não podemos esquecer desse último ponto aqui, tá bom? Aí, nós vamos prender aqui em cima no terceiro, terceira correntinha do seguinte, ó. Nós vamos prender com ponto baixíssimo pra gente unir, né? Porque agora, nós vamos fazer carreiras circulares. Então, nós vamos subir três correntinhas. Pra aí, sim, a gente continuar nossas carreiras de ponto alto. Se eu esqueço esse daqui, se a gente esquece, a gente fica com as costas todas abertas. Não pode, né? Porque a gente vai colocar os botões nessa parte daqui de cima. Tá bom? Quase que eu me esqueço. Então, aqui, a gente segue fazendo mais duas carreiras de ponto alto. Espero que tenha dado tempo de vocês fazerem também, fechar aqui. Deu sim, né? Olha, gente, agora a gente prende a última carreirinha assim. Feito as três carreiras de ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de quadradinhos assim, ó. Pra gente começar a fazer a nossa saia. Então, agora, nós subimos cinco correntinhas. Do mesmo jeito que nós fizemos ali, ó. Pulamos dois, pega no terceiro. Agora, essa carreira todinha vai ser só de quadradinhos, tá bom? Pra aí, a gente começar a fazer a saia. Vou fazer aqui a minha, pra não ficar... Aqui não precisa, vocês não precisam de mim, né? Vou fazer a minha carreira de quadradinhos. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês, pra gente começar a fazer a saia. Ok? Fechei minha carreira de quadradinhos. Agora, eu vou andar com ponto baixíssimo dentro do nosso quadradinho aqui. Vou subir três correntinhas. Nós vamos começar a preparar nossos leques. Fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo quadradinho. Completando o nosso primeiro lequezinho. Nós vamos trabalhar nossa saia toda em leque. Tá bom? Aqui. Fechamos o nosso leque. Aí, vamos fazer uma correntinha. Vamos dar a volta aqui por dentro, ó. Pra gente fazer um relevo. Um ponto em relevo. Pra dar um charme a mais, né? Tá vendo como que fica bonito? Uma correntinha. E vamos dentro desse quadradinho fazer mais um lequezinho. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Uma correntinha. E vamos aqui por trás, ó. Tá vendo? Vamos pegar aqui por trás, dando a volta. E fazendo o nosso ponto alto. Que ele vai ficar um ponto alto em relevo. Porque essa é a nossa... Essa parte direita do vestidinho, né? Uma correntinha. No próximo, a gente faz o nosso lequezinho. Uma correntinha. Essa é uma correntinha só pro vestido não franzir. Pra ele ficar bem aberto a saia. Sabe? Eu quero ela bem aberta. Uma correntinha. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Nosso leque. Uma correntinha. Pegamos no próximo ponto alto por baixo. Fazer o nosso relevo. Esse dá um detalhe muito lindo depois de pronto. Mais um lequezinho. Uma correntinha. Mais uma correntinha. Mais um lequezinho. Um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Formando o nosso leque. Uma correntinha. Pegando por trás. No ponto alto. Pra fazer mais um relevo. Uma correntinha. Mais um lequezinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. E assim vai ficando uma correntinha. Nosso ponto de relevo. Olha, gente. Que rapidinho que vai ficando. Lindo, né? Fazer mais um com vocês. Uma correntinha. Um lequezinho. Uma correntinha. Um ponto em relevo. Uma correntinha. Um lequezinho. Eu vou fazer minha primeira carreira. E volto com vocês. Fechei aqui. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês. O que aconteceu aqui. O que pode acontecer. Quando a gente faz. Uma peça por medida, né? Aqui sobrou. Ficou um a mais aqui, ó. Tá vendo? No caso. Não poderia ter sobrado esse daqui. Porque ficaria um vão, né? Mas como a gente tá fazendo um crochê. É difícil a gente fazer. E não é. E é por medida, né? Então, é a primeira vez que eu faço também. Então, no meu sobrou um aqui, ó. Tá? Mas eu vou pular. Ele, porque eu não posso trabalhar nele. Então, ele vai ficar assim. Só a gente vai saber. Tá vendo? Mas não vai dar diferença, não. Não vai alterar. Só é um ponto que ficou a mais ali. Tá bom? Aí, agora a gente sobe em ponto baixíssimo dentro do nosso leque. Ó. Subimos três correntinhas. Agora, nós vamos fazer o trabalho e vamos seguir da mesma forma. Leque sobre leque. E o relevo sobre relevo. Sempre fazendo uma correntinha. E pegando por baixo no ponto relevo. Fazendo uma correntinha e fazendo um leque. Uma correntinha e um relevo. Uma correntinha e um leque. Vamos ver como que tá ficando. Bom, o meu vai ficar bem grande. Porque a minha modelinho... A vovó dela já disse pra mim que ela é grandinha. Gordinha, sabe? E ela pediu pra mim fazer... Grande. Então, é isso que eu tô fazendo. Vamos ver como é que tá a minha cintura. Lembrando que nós fizemos 15 centímetros aqui de tala, né? Aí, aqui a parte da cintura já... Não é bem a cintura, né? Mas... A parte que a gente vai colocar o laço. Aqui ficou, ó. 41 centímetros. Então, ou seja, a gente vai multiplicar por dois. Frente e trás. 82 centímetros. Tá bom? Cadê? Pegando direitinho? Tá. 82 centímetros. De cintura. Que ele é pra ficar larguinho mesmo, né? Não é pra ficar nada encostando, assim. É que a gente vai pôr a nossa faixinha... E fazer nosso laço atrás. Então, é pra ele ficar soltinho. Quem quiser um a mais apertadinho, aí faz com menos aqui, ó. Aqui nós colocamos 20, pode colocar 10. Aí, ele já vai diminuir, ó. Um bastante. Aí, tem que dar uma olhada, observar direito aqui o tamanho do braço. Vamos ver como que ficou o meu. Quer dizer, o nosso, né? Só pra tirar a teima. Ó, ficou 15 centímetros. De espaço do nosso braço. Pra não ficar apertado aqui dentro, né? Ficou 15 centímetros, então, é grandinho. Né? Pronto, vamos continuar? Como eu faço sempre, eu gravo peças que eu já estou, tá encomendada. Então, eu tenho que fazer mais ou menos no pedido da cliente, né? Só tô passando pra vocês, né? Uma ideia. Uma correntinha. Um relevo. Uma correntinha. Um leque. Bom, gente. Fiz esse pedaço aqui. Pra mostrar pra vocês como é que tá ficando o meu. Então, aqui eu fiz 12 centímetros de saia. Deixa eu colocar mais pra cima, pra me mostrar pra vocês. Vamos fazer 30 centímetros de saia. Tá bom? Eu acho que 30 centímetros vai sair, vai dar um vestido longo, bem bonito. Né? Então, como eu já fiz 12. Vou fazer o restante pra completar os 30 centímetros, tá? Que aí, 30 centímetros de saia, mais 15 aqui da parte de cima. 18 vai ficar quase 50 centímetros de vestido. Acho que vai ficar o tamanho bem bom, pra 3 a 4 anos, né? Vai dar um vestido bem grande. Lembrando que ela é mais cheinha também, vai ficar bem confortável. Depois, eu vou pedir uma foto pra cliente com a neném vestida. Pra ver como ficou. Tá bom? Não sei como que tá ficando de vocês. Mas o meu tá assim. Eu tô achando que tá um tamanho bom. Como é a primeira que eu faço, então... Tá ótimo. E a gente não fez aumentos nenhum, nenhuma diminuição. Então, não tem muito que eu falar, né? Pra vocês. É uma sequência de pontos. Então, é sempre da mesma forma. Só a última carreira. Que aí, a gente faz um biquinho de acabamento. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer os acabamentos dos botões, das mangas. Né? Aí, depois a gente põe as fitas, tudo certinho. As pérolas. Mas, por enquanto... Não tem muito o que fazer. É esse mesmo. Ele não é demorado. É um vestido rápido. Acredito que em dois dias, sim, pra fazer tranquilo. Se você tiver pressa, né? Se não tiver pressa, melhor ainda. Dá pra ver os vídeos de pouquinho em pouquinho. Dá pra salvar o vídeo pra ver depois, né? Então, aqui, ó. A sequência de leques e ponto relevo. Meu fio já está acabando. Eu tenho um pouquinho. Aí, como é dois novelos, eu já vou emendar o segundo novelo e continuar. Tá bom? Aí, quando eu tiver meus 30 centímetros de saia, aí eu volto com vocês pra gente continuar o trabalho. Voltei aqui, meninas, com meus 30 centímetros de saia. Não sei se dá pra vocês verem tudo. Está ficando bonito. Ó. Medindo daqui do início da saia. Calma aí. Até o final, deu 30 centímetros. Bom? Aí, aqui, nós vamos fazer a última carreirinha. Fazendo um biquinho pra fazer o acabamento. Pra ficar bem delicado. Eu vou fazer só um picôzinho em cima de cada leque, tá bom? Vou fazer só assim, ó. Com três correntinhas. Aí, a gente volta, prende aqui na terceira. E prende com ponto baixíssimo. E faz mais três pontos altos. Aí, ele vai ficar. Deixa eu te mostrar. Assim, né? No finalzinho. Ai, que graça. Aí, aqui, nós fazemos o mesmo relevo. Aí, aqui, mesma coisa. Três pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. A gente volta. Prende aqui embaixo. Dá a voltinha. Dá a voltinha. E tira tudo. Faz o picô. Mais três pontos altos. Uma correntinha. Ponto relevo. Uma correntinha. Três pontos altos. Três correntinhas. Mais um picôzinho. Vai ficar assim. Certo? Terminando essa carreira aqui, de picô, a gente já começa a fazer os acabamentinhos das mangas ali, tá bom? Um, dois, três. Três. Três correntinhas. Pontinho picô. Três pontos altos. Pronto relevo. Opa, escapou. Vou fazer a minha aqui e vocês façam de vocês, tá bom? Eu vou voltar. Quando eu tiver, eu vou prender aqui na manguinha aqui, pra gente fazer a manguinha, tá bom? Arrematei meu fiozinho aqui da ponta. E já amarrei aqui em cima na cavinha da manga, pra gente fazer um picôzinho aqui agora, de acabamento, tá bom? Pronto, gente. Só esperar passar um caminhão. Acontece, né? É, bom. Voltando aqui, nós vamos fazer três correntinhas. E vamos voltar prendendo, fazer um picôzinho, né? Agora, nós vamos fazer o pontinho picô por toda a extensão da manguinha. Um, dois, três correntinhas. Prendemos ali atrás, fazemos a nossa bolinha. Um, dois, três correntinhas. Lembrando que sempre pra fazer o picôzinho, a gente pula um e pega no próximo aqui, né? Ó, fazemos as três correntinhas e prendemos voltando o ponto. Aí, a gente pula um e pega no segundo. Fazemos três correntinhas. Voltamos o ponto aqui pra trás, uma laçada. Aí, a gente pula um e pega no próximo, pra não apertar nossa manguinha. Três correntinhas, voltando. Pula um e pegamos no próximo. Vamos fazer nossas duas manguinhas da mesma forma, tá bom? E aí, a gente pula um e pegamos no próximo. Vamos fazer nossas mãos no próximo. Vamos fazer nossas mãos. E aí, a gente pula e pegamos no próximo. Amém. Espero que você esteja conseguindo me entender direitinho, gente, tô procurando falar menos e mostrar mais. Pronto, cheguei no final aqui, aí a gente arremata o aparelho. Sempre fazendo o nosso nozinho pela esquerda, pela esquerda não, né? Pelo avesso. Aqui, pra não escapar. Eu gosto de dar vários nozinhos, pra não ter perigo. Isso. Prontinho. Agora, vamos fazer nossa... Agora, pra outra, eu vou fazer aqui e vocês fazem aí, tá bom? Eu já mostrei direitinho como é que faz. Aí, depois, a gente já faz o acabamentinho dos botões ali, as casinhas dos botões. Tá bom? Prender o meu aqui. E eu prendo assim, né? Cada um prende do jeito que quiser. E eu prendo assim. Já voltamos de novo. Bom, já terminamos aqui as manguinhas. O pontinho picô. Agora, nós vamos... Eu pensei em primeiro a gente colocar os botõezinhos. Pra depois a gente fazer as cavas já... Medindo nos botões certinhos, né? Deixa eu virar o trabalho pra não fazer errado. Aqui. Na parte de trás dos nossos botões. Ó. Pra gente pôr os botões, certo? Então, eu ia colocar com a linha, mas como os buracos do meu é maiorzinho, eu achei que ia ficar mais bonitinho direto com esse fio, né? Então, eu vou colocar um aqui. Vou colocar um na ponta pra fixar. Um aqui e um aqui. Assim, né? Que não dá pra colocar nos quadradinhos, porque não dá pra prender o botão, né? Então, a gente tem que colocar nessa partezinha aqui, né? Que tem ponto alto. Então, eu vou colocar no primeiro ponto alto. Vamos ver. Cortar uns pedacinhos de fio. Pra já amarrar. Quatro. Então, eu vou prender um aqui. Aí, vocês que vêem o tipo de botões que colocar, né? Pode colocar perolazinhas. Nós temos botões lindos. As lojinhas de aviamento. Ó. Eu vou prender aqui. A gente prende com um nozinho mesmo, tá? Sem segredo. Ó. Fica mais fácil quando a gente for fazer a casinha. O botão já tá aqui, a gente só mete. Arremata bem. Pra não ter perigo de escapar. Lembrando que é de criança, né? Às vezes puxa de qualquer jeito. Vou fazer uns nozinho, depois ainda vou arrematar assim, ó. Com o pontinho. Nozinho mesmo. Que a gente aproveita e esconde a linha, né? Ó. E aí, pula um. Vamos colocar o outro aqui. Não vai me abandonar, gente. Sabe por que eu tô demorando, hein? Continua aí. E eu quero fazer juntinho com vocês. Outro aqui. E aí, pula um. Bem apertado, pra não ter perigo de escapar. E aí, pula um. Um fiozinho, pra não esquecer aqui. Olha que bonitinho. Colocar um bem na ponta. Bom, eu vou colocar os dois, então. Vou colocar um aqui e um bem na ponta aqui, tá bom? Pra não demorar muito. Coloquei os quatro botõezinhos. E agora, nós vamos começar daqui de baixo, ó. Da pontinha aqui, a gente... Eu arrematei, amarrei meu fiozinho. E agora, nós vamos fazer só pontinho baixo aqui. Pra poder a gente fazer a casinha dos botões, tá bom? Então, nós vamos caminhandinho com ponto baixo. Até aqui, onde eu coloquei os botões. Na mesma direção, né? Dos botões. Do carreirinho de ponto baixo. Aí, aqui... Que foi, né? Vamos ver se foi. Isso foi. Aqui, a gente vê. Eu vou fazer a casinha. Vamos fazer a casinha com correntinha. Então, eu vou colocar aqui... Três correntinhas. Vamos medir. Pra ver se dá pra nossa casinha. Ó. Eu acho que ficaria pequena. Então, eu vou colocar quatro correntinhas. E vou prender aqui pra fazer uma casinha. Aí, vamos medir com o nosso botão. Será que cabe? Ó. Meu Deus. Então, são quatro correntinhas. Pra casinha. Então, eu vou prender aqui pra fazer a nossa casinha do botão. E vou caminhandinho com ponto baixo. Até no próximo. Esse. Até aqui. Chegar aqui, mais quatro correntinhas. Pra outra casinha. Prendo. Mesmo tamanho dos botões, né? Então, do mesmo jeito. Aí, aqui a gente caminha. Opa, que eu acho que já é aqui. Pula um, pula um, tá certo? Se uma casinha, pula aí. Então, já é aqui. Quatro correntinhas. E... Prendo. Tá ficando lindo, hein? Aqui é o último, então. Nossas quatro correntinhas. Já escondendo o fio que tá aqui. Vamos prender. Tchau. Tchau. Amém. Ficou bom, né? Se fizer mais apertado aí, não passa o botão. Agora aqui, gente, peraí. Não é assim. Vou fazer as quatro casinhas que eu tive que voltar. Porque eu tava fazendo errado, não é duas correntinhas, é uma só. Mas eu vou tentar cortar o vídeo, pra vocês não se confundirem. Desculpa. É uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um baixíssimo. Uma correntinha, um baixíssimo. Uma correntinha. Agora eu sim, eu vou terminar o meu aqui. Bonitinho assim, já volto com vocês. Pra gente colocar a faixa. Bom, gente. Finalizei aqui em cima. Tá? A gente pôs os botõezinhos. Aí, agora, a minha fita, eu medi bem no meio, certinho. Então, fiz uma marcaçãozinha aqui no meio. Pra mim, colocar bem no meio do meu vestido. Porque agora, eu vou prender essa fita com aquelas pérolas que a gente comprou no início. Lembra? Aqui, eu vou colocar minhas pérolas aqui em cima. Desculpa pelo barulho. Tirar o pacotinho, senão tá em uma festa, né? Eu vou prender com a linha, aquela linha amarela. Às vezes, a pessoa, nossa, mas cadê as pérolas? Cadê a linha que a Débora nem usou? Tá aqui, ó, gente. Aí, agora, a gente prende. Vai ficar uma gracinha. Desculpa. Às vezes, eu esqueço que eu tô gravando. Eu falo sozinha assim mesmo, em casa. Brincadeira, nem tanto. Tá, então, eu vou prender essa pérolazinha bem no meio. Pra não perder o meio da fita. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Acho que assim. A minha marcação da fita. E a minha pérola. Bem no meinho. Isso aqui é mais pra fitinha não sair, né? Do vestido, senão... Como que a gente iria prender? Né? Só se for colando. Aí, colando é ruim. Você vai querer lavar o vestido. Né? E tem perigo de descolar. Eu não acho legal. Então, por isso que eu gosto de prender as pérolas. Aí, a gente arremata aqui atrás. Dá uns nozinhos aqui atrás invisível. Que não vai aparecer na dica de nada. Tá? Tá? Eu já fiz caca. Aí, a gente dá um espaçamento ali. Entre uma e outra. Aqui ficou um. Apareceu um nozinho aqui, mas depois eu tiro. Aí, você vai medir lá, sei lá... Uns dois dedos, uns dez centímetros de distância entre uma e outra. Um dez centímetros, não é muito. Cinco centímetros. Aí, a gente já vai prender a outra aqui. Deixa eu fazer diferente essa. Cinco centímetros, né? E aí, a gente vai prender a outra aqui. Isso, ficou melhor. Eu vou tirar aquela ali do meio e vou colocar de novo. Passar mais uma vez, pra não soltar a bolinha. É um pouquinho complicadinho aqui, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? E aí, vocês conseguem fazer melhor que eu. Eu sou um pouquinho complicada com agulha de costura. Isso. Consegui. Sou melhor com agulha de crochê. Com agulha de costura ainda. O fio manda, eu não sou muito boa, não. Mas, me esforço. Isso. Agora, eu vou fazer assim, ó. Cada cinco centímetros, a gente coloca uma pérolazinha, tá bom? Olha como já vai ficando. Já dá pra ter uma noção, né? Ó, que amorzinho. Então, mais ou menos cinco centímetros. Ó. E aí, a gente já põe mais uma pérolazinha. Por exemplo, prestando atenção pra não... Pra ficar no meio certinho, pra ela não... Na faixa não sair do meio. Arrumar a bolinha pra ficar certinha, né? Essas coisinhas de meninas delicadas. E aí, a gente já põe mais um... Ficando o meu. Aí, eu vou deixar vocês fazerem de vocês, e eu faço a minha. Olha assim. Certinho? Agora, eu vou prender as minhas pérolas em tudo aqui. Aí, eu volto. Na verdade, eu não vou prender atrás, tá? Vou prender só de um lado e do outro. Na parte de trás, vão ficar soltas, que é pra gente fazer o nosso laço com o que sobrar da fita. Ok? Prontinho, gente. Finalizei nosso vestidinho. Olha como ficou minhas pérolas. Deixa eu ver se eu mostro assim. Ficou uma graça. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui, o resto do que sobrou da faixinha, a gente faz um lacinho atrás. Fazemos um belo laço. Se ajustando no corpinho, vai ficar mais bonito, né? Claro, sempre. Essas pontinhas do laço, vamos queimar com um isqueiro, pra não desfiar. E pronto. Aqui está nosso lindo vestido. Vamos ver quanto que ficou de centímetros. Pra mim não levar bronca. Bom, então, ele inteiro ficou com... Tadam! Opa, deixa eu ver. Quarenta e sete centímetros de comprimento. De cima até na barra de baixo. Tá bom? Quarenta e sete centímetros de comprimento. Fiz mais larguinho, porque a minha cliente disse que a neném era mais cheinha, né? Mais gordinha. Então, pra não ficar apertado, não ficar incomodando, deixei a cintura bem larga. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Muito obrigada por terem me seguido até aqui. E aqui está. Mais uma feita com muito amor. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.